Um novo vírus chamado coronavírus está causando uma doença chamada COVID-19. O coronavírus é fácil de pegar e está se espalhando pelo mundo inteiro. A COVID-19 pode ser severa e afetar a respiração, pode causar uma infecção pulmonar séria. É importante que você se proteja, proteja sua família, proteja sua comunidade. A COVID-19 se espalha facilmente e é por isso que devemos nos proteger e evitar a sua propagação. Aqui está o que você precisa fazer. Manter uma distância de 1 a 2 metros de outras pessoas. Isto é, no mínimo, a distância de dois braços. Comprimente sem contato físico, lave as mãos frequentemente com água e sabão por mais de 20 segundos. Ou use desinfetantes para as mãos à base de álcool. Tussa ou espirre no cotovelo e não nas mãos. Se você usar um lenço, descarte-o imediatamente no lixo e lave as mãos. Evite tocar no seu rosto. Use uma máscara ou cachecol para cobrir a boca e o nariz, se for orientado pelas autoridades de saúde de seu país. Quando for cuidar de alguém que possa ter ou tem COVID-19, é preferível usar equipamentos de proteção individual ou EPIs para se prevenir de infecções. Porém, em muitas situações, manter uma distância de 1 a 2 metros de uma pessoa doente pode te ajudar a ficar seguro. É importante lavar as mãos com água e sabão ou usar desinfetantes para as mãos à base de álcool, antes e após cuidar de outra pessoa. Cuide-se. Faça a diferença.